Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e esse é o canal Conversa de Violonista, que toda terça, quinta e sábado traz alguma discussão sobre algum tema que seja interessante, sempre ligado ao nosso instrumento violão. Do ponto de vista da música erudita, do ponto de vista da preparação acadêmica, mas também com a preocupação de contemplar públicos que cultivam o instrumento como hobby, como uma atividade complementar a sua trajetória intelectual, sua trajetória artística, tá bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Dodecálogo de Fernando Sor. Fernando Sor é um compositor violonista que viveu entre 1778 e 1839, nascido em Barcelona, morto na França, mas ele passou pela Inglaterra, passou pela Rússia, teve uma vida muito agitada e é um dos violonistas históricos que mais contribuiu para a técnica moderna do violão. O que nós temos a falar a respeito de Fernando Sor, além desses detalhes biográficos mais corriqueiros que vocês podem encontrar em qualquer Wikipédia da vida? O principal deles é que nós temos o tratado de Fernando Sor traduzido para o português por esse santo aqui, Guilherme de Camargo, www.guilhermedecamargo.com, eu não lembro se tem um .br, mas digita no Google que vai aparecer o site dele e do site dele, vocês clicam assim na produção acadêmica e vocês vão encontrar esse tratado aqui para baixar. O Guilherme fez uma tradução muito competente do tratado para a língua portuguesa, então aqui está um manancial de conhecimentos a respeito do violão disponível para o nosso idioma. Eu acho que é um pecado as pessoas entrarem na faculdade sem ter lido todo esse tratado. Ao final do método, Fernando Sor faz o que a gente chama de dodecálogo, que seria uma espécie de tábua de 12 mandamentos para o violonista. Ele diz, é o final, uma consideração no final do método, expus tudo o que constitui o método que fiz para mim. Ele é o resultado de vários anos de observações e reflexões. Cometi enganos e sou grato a eles por uma série de reflexões que talvez jamais teria feito sem a necessidade de me corrigir. Veja aí a importância então dos erros no processo de descoberta do artista. Tanto é verdade que quando raciocinamos podemos tirar vantagem dos erros, que possamos ter cometido involuntariamente. Solicita ao leitor que examine bem meus raciocínios e não os aprove sem os haver julgado. Posso enganar-me, não sou mais livre de erro que qualquer outro, mas tenho boa fé. E porque eu esforço-me por demonstrar o que sugiro, não posso jamais admitir uma opinião contrária a não ser diante de uma demonstração racional. Um dito espirituoso, uma zombaria, a citação de uma autoridade, não são demonstrações. E tenho o direito de exigir uma justa reciprocidade. Concluirei esta exposição por um sumário de máximas gerais, as quais observo como resultado de tudo o que eu disse. Então o que se segue aqui, esse dodecálogo, é realmente um amontoado de ideias que a gente passa batido por elas, mas elas têm uma história. cada elemento que o SOR coloca como sendo o seu dodecálogo, tem um caminho que você pode definir, composto por vários temas que atravessam a formação dos músicos e dos violonistas de uma forma especial, claro, mas isso pode ser encendido aos músicos que tocam qualquer tipo de instrumento, piano, violino, violoncelo, tanto faz. Um tratado muito bom de música, ele pode ser transposto para outros instrumentos. O pensamento geral do tratado pode ser transposto para outros instrumentos. Claro que não em aspectos muito específicos da técnica e da produção do som, mas em relação aos princípios norteadores dos resultados, sim, você pode ler com muito proveito tratados de piano, de violino, violoncelo. E no caso aqui desse dodecálogo, eu acho que muita coisa está dirigida ao público músico, não só ao violonista. Tem alguns que são mais específicos do violão, que são mais direcionados aos violonistas. Mas alguns desses princípios são gerais para todos os músicos, amadores ou profissionais. E aqui eu quero discutir alguns deles. O primeiro que o senhor fala, que é fundamental para o violonista, é visar mais ao efeito da música, que é o louvor do talento como executante. Visar mais ao efeito da música, que é o louvor do talento como executante. Eu não gosto muito da palavra talento, é um conceito já um pouco obsoleto, mas de qualquer forma existe uma habilidade que é expressa no executante, no intérprete. O que ele diz que é importante que um violonista busque é avisar mais ao efeito da música. Ou seja, nós não estamos preocupados em ser reconhecidos, assim como músicos, por nossos próprios méritos. Nós estamos mais preocupados em formar as nossas habilidades, de maneira que a gente consiga expressar a música da maneira correta. Os últimos vídeos que eu gravei a respeito do prelúdio número 5 de Vila Lobo são um exemplo claro disso. Eu tentei ali colocar aspectos da música que são importantes de serem observados, mas em nenhum momento eu estou ali discutindo o que pode ser mais útil para mostrar capacidade técnica, o virtuosismo, ou algo que possa render ao estudante que toca o prelúdio 5 do Vila Lobos algum louro, alguma glória, algum elogio. Porque não é disso que se trata. Se o componente virtuosístico faz parte da estrutura da linguagem da peça, muito que bem. Mas se não faz, o maior virtuoso precisa se conter em relação àquilo que ele pode fazer em favor daquilo que a música realmente pede. E o prelúdio número 5, especificamente do Vila Lobos, é uma vítima recorrente de virtuosos descontrolados que tocam em andamentos absurdos, que estão completamente contra o que está escrito na partitura, simplesmente porque podem fazer. Essa atitude é ao contrário dessa que o senhor está descrevendo aqui no primeiro item do seu Dodecaro. Segundo mandamento de Fernando Suárez, vamos dizer assim, exigir mais da habilidade que da força. Isso aqui é crucial. Vocês podem olhar o vídeo que eu gravei a respeito do prelúdio número 5, eu não uso a palavra força nenhuma vez. E é um prelúdio que tem pestana, que tem vibrato, que tem acordos complicados, acordos difíceis de manejar. Por que a gente não fala nunca em força? Porque não pode usar força. Vamos pensar assim, o que é força? Força é a capacidade de trabalho que o músculo produz a partir de uma sensação de empenho. Essa sensação de empenho, ela conduz necessariamente a uma tensão. Quando eu faço força com um dedo, isso tende a levar os outros dedos a fazerem força também. O mínimo de força necessário para fazer com que a corda encontre o traste já deveria ser o máximo usado pelo violonista. Porque quanto menos força a gente faz, mais flexibilidade os músculos têm. É isso que o senhor quer dizer com exigir mais da habilidade que da força. Quer dizer, a flexibilidade, a velocidade, a fluência, tudo isso é mais importante do que a força. Então, estudantes, eu sei que os professores de individuais de vocês estão dizendo isso para vocês o tempo todo, mas nunca é demais reforçar. Não se permitam ter a sensação de força. Item 3. Economizar pestanas e deslocamentos da mão. No compasso 15, acho que é o compasso 15, deixa eu conferir aqui. Eu discuti no vídeo passado a respeito do prelúdio número 5, compasso 14, na verdade. Duas opções ou três opções diferentes de dedilhados, uma delas me economiza justamente na pestana. Por várias razões, esse também é o dedilhado mais indicado para aquilo que a música pede. Mas o senhor trabalha um conceito de técnica que é realmente econômico. Ele não gosta muito de fazer saltos de posições. Quando tem uma corda, uma nota mais aguda, ele sempre tenta buscar essa nota dentro da posição que ele está. Então, se está em primeira posição e ele precisa da nota sol, ele não vai buscar na segunda corda da oitava casa. Ele vai fazer na primeira corda, na terceira casa. Esse princípio 3, aqui, economizar pestanas e deslocamentos da mão, é uma coisa que vai diferenciar o estilo do sol em relação ao período romântico, que é o período que vem em seguida. Compositores como Francisco Tárrega, como Miguel Leobê, Emílio Pujol e Segovia, é um herdeiro dessa tradição, eles buscam justamente deslocamentos de mão esquerda para fazer efeitos que imitem o canto. Então, portamentos, vibratos e toda sorte de efeitos que fazem com que o violão imite mais ou menos o efeito que os cantores obtêm com os seus vibratos, o SOR tenta evitar esses deslocamentos. Aí, aqui, nós não estamos no território do certo e errado, mas nós estamos no território do que é adequado para cada estilo em particular. Decorre daí a postura de procurar dedilhados com cordas soltas e com menos deslocamento de posição para obras do período clássico, especialmente para Fernando SOR. E para Francisco Tárrega, para obras do período romântico, a gente busca os deslocamentos exatamente para ter essa diferença de estilo. Então, às vezes, os alunos perguntam assim, mas como é que eu faço a diferença entre um compositor e outro? Isso não é uma coisa metafísica. Às vezes, uma mudança de dedilhado já indica essa diferença de estilo. Essas considerações nos levam diretamente ao item 4 do Dodecálogo do Fernando SOR, onde ele escreve Eu acrescentaria, depois de Tárrega, o seguinte, as notas que eu preciso ao alcance do dedo, dos dedos que as devem produzir, nem sempre são as notas onde elas estão, mas são as notas onde elas podem estar. Pegando o exemplo que eu acabei de mencionar, um sol na primeira corda terceira casa tem uma sonoridade diferente de um sol na segunda corda na oitava casa. Isso significa que essas duas notas, apesar de terem a mesma frequência, elas são notas diferentes. Elas têm timbres diferentes. Elas têm efeitos musicais, efeitos sonoros, efeitos acústicos diferentes. E é exatamente isso que a tradição romântica descobriu e utilizou. Buscar a nota que eu preciso, às vezes pode ser buscar aquela nota em uma posição mais alta. Certo? É muito interessante isso. Em Lágrima de Tárrega, tem uma passagem muito interessante, onde ele pede um si, corda solta e sol sustenido, que seria localizado na primeira corda, quarta casa, mas ele pede na décima terceira casa da terceira corda. Essa é a nota que ele precisa. Em todo caso, vale aí que o item 4 dos 12 mandamentos do Sor, considerar a editação como uma arte, e o objetivo dessa arte é fazer-me encontrar as notas de que preciso. inclusive os seus timbres. Mas sempre lembre do item 3, tá? Para Fernando Sor, as notas que ele precisa são aquelas nas posições mais altas. Nós vamos discutir isso mais tarde, porque isso tem a ver com o tipo de instrumento que Sor usava. E as diferenças entre a escola clássica e a escola romântica passam muito pelo tipo do instrumento. A regra vai usar um violão completamente diferente, onde esses efeitos de dedilhados em cordas mais graves são bastante mais notáveis do que o mesmo procedimento nos violões que Sor tinha à disposição. E vou comentar aqui o último item deste vídeo. Vou fazer outro vídeo para comentar os outros itens do decalo, que é o item 5. Ele diz no item 5, Ou seja, o Sor não está preocupado em questão da dificuldade, mostrar dificuldade. Ele está preocupado com, como diz ali o item 1 do decálogo, visar mais o efeito da música que o levor do talento como executante. Então é interessante a gente observar que alguns violonistas fazem muito caso da dificuldade. Mesmo que eles estiram tocando coisas que não são tão difíceis, mas não só a expressão corporal, não só a expressão facial denota uma dificuldade, uma agonia, uma angústia, uma dor na hora de tocar, como se fosse algum mérito sofrer enquanto você faz arte. Não é mérito nenhum. A arte precisa ser atingida através de uma economia de movimentos, uma economia de energia, porque a gente tem que se lembrar de que nós temos que poder tocar uma peça em qualquer situação. Isso é perigoso, existe um caminho para chegar lá, mas se as pessoas vão ouvir a gente tocar, por exemplo, o prelúdio número 5 durante os seus 3 minutos e meio, nós vamos ter que estudar o prelúdio número 5 provavelmente durante um ano inteiro antes de sermos capazes de tocar esse prelúdio em um palco. Ora, claro então que eu preciso ter uma relação com essa peça que é mais baseada na facilidade, na economia de esforço, na economia de movimentos, do que na ostentação de dificuldades. Se nós temos dois tipos de dedilhados diferentes e um é mais fácil do que o outro, provavelmente a melhor decisão é em relação ao que seja mais fácil. A menos que eu tenha uma razão musical muito séria para optar por um dedilhado que seja mais difícil. Tá bem? Bom, chegamos aí ao final da minutagem do nosso vídeo. Eu vou prometer para vocês uma continuação da discussão do Dodecálogo de SOR a partir do item 6. E já sugiro a vocês que baixem da internet, é gratuito, a dissertação de mestrado do Guilherme de Camargo, que tem a tradução para o português do tratado do Fernando SOR e leiam esse tratado. O Dodecálogo começa na página 144, tá? Então vocês podem já dar e se preparando para a gente discutir junto a continuidade desse Dodecálogo do item 6 até o item 12. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista. Tchau.